Na sessão desta segunda-feira, 20 de outubro de 2014, os deputados votaram sete projetos da pauta de discussões. O item número 1, projeto em redação final, de autoria do deputado Tercilio Turini, denomina Adelino da Silva o viaduto localizado na PR-445, na confluência com a Avenida Pariguda Souza, no município de Cambé. Redação final aprovada. O item 2, também em redação final, projeto do deputado Rasca Rodrigues, institui no calendário oficial de eventos do estado Paraná o Dia dos Protetores dos Animais, a ser comemorado normalmente no dia 4 de outubro. A redação final também foi aprovada. O item número 3, segunda discussão, autoria do Poder Executivo, autoriza a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná, alienar imóveis, que especifica no projeto que foi votado. Essa segunda discussão foi aprovada. O item número 4, primeira discussão, autoria do deputado Caíto Quintana, concede o título de cidadão honorário do Paraná, o senhor José Joaquim Oliveira Monte. Projeto aprovado com 40 votos. O item número 5, primeira discussão, autoria do Poder Executivo, altera a lei que trata do plano plurianual para o período 2012-2015. Projeto aprovado com 37 votos. O item número 6, primeira discussão, autoria do Tribunal de Justiça, eleva da entrança e a comarca de Pinhão, cria uma vara judicial, com o desmembramento do juízo único, cria uma sessão judiciária e altera uma lei de dezembro de 2003. Projeto aprovado com 38 votos. O item número 7, primeira discussão, autoria também do Tribunal de Justiça, acréscimo do artigo 299-A, no capítulo único do título 1 do livro, sexto da lista dual 14.277, que trata do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná. Projeto aprovado com 39 votos. A sessão será retomada aqui no plenário amanhã às 14 horas e 30 minutos. Voltamos ao estúdio.